Sobre aposentadoria, a Defere no programa Piracicaba, agora! E você vai poder tirar suas dúvidas? Claro, tire suas dúvidas, a Defere atende não só a cidade de Piracicaba, atende toda a região, até gente fora de estado, viu? Sobre aposentadoria, INSS, qualquer dúvida. E claro, toda terça-feira, o casal está conosco aqui ao vivo. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Ó que entardecer bonito aí no escritório, chique, hein? Hã? Ó lá que bonito, bonito entardecer. Vamos lá para as perguntas então, você pode participar conosco, 2534-1234-991-411-1048, pode fazer sua pergunta e claro, ali o Leandro vai responder aqui ao vivo. Chegou pelo telefone. Chegou, vou começar com a do telefone, Lia, Leandro, boa noite para vocês. Vamos começar com a do seu José Carlos, que ele diz o seguinte, olha, que é aposentado há 13 anos, né? Quer saber se tem direito à revisão? A aposentadoria dele é especial. E ele pergunta também, se trabalhar, ele pode perder essa aposentadoria dele especial? Boa pergunta, boa pergunta. É, José Carlos, né, Maria? Isso, isso mesmo. Tá, é, senhor José Carlos, infelizmente o INSS, ele deixa um prazo de 10 anos para que a gente peça algum tipo de revisão. Então, no caso do senhor, como o senhor disse, que já aposentou faz 13 anos, então nesse caso não cabe mais a revisão. Mas a revisão, muitas vezes, no caso do senhor que aposentou numa aposentadoria especial, então muitas vezes ela não ia alterar o valor da sua aposentadoria, porque o senhor já recebe um valor que lhe é de direito sem o desconto do fator previdenciário. Então, o valor da sua aposentadoria provavelmente não esteja incorreto, porque já foi considerado todo o tempo trabalhado em ambiente insalubre. Então, de qualquer forma, fique tranquilo, que mesmo que tenha passado já uns 10 anos, o senhor se aposentou fazendo valer os direitos de uma aposentadoria especial. Agora, em relação à sua outra pergunta, né, se o senhor pode continuar trabalhando. Poder, o senhor pode continuar trabalhando. Só como o senhor teve o direito de receber uma aposentadoria especial, que significa que o senhor trabalhou por 25 anos ou mais em ambientes insalubres, então, como esse tipo de aposentadoria, o senhor não pode continuar trabalhando num ambiente insalubre, né, um ambiente onde o senhor esteja exposto aos agentes nocivos à saúde, mas em outros ambientes de trabalho, o senhor não fique exposto à insalubridade, aí o senhor pode trabalhar em qualquer outra função, desde que não seja exposto à insalubridade. A única coisa que a aposentadoria especial, ela impede somente de trabalhar, continuar trabalhando em ambientes que fiquem expostos aos agentes nocivos à saúde. Perfeito. 25, 34, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Você pode participar conosco aqui, tanto através do WhatsApp, como através do telefone, participando direto e ao vivo com o Leandro e com a Lia. Ó, eu quero, eu vou falar mais vezes aqui, mas é bom lembrar, essa semana o escritório não está atendendo presencialmente, tá? Então, para você que está assistindo o nosso programa, mas está agendando. Amanhã, a Lia e o Leandro estarão à disposição para agendar, você pode ligar para agendar uma data, então, para passar pela consulta. Essa semana aqui, seguindo aí os critérios da Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba, a ADFER não está atendendo presencialmente, ok? Mas você vai poder ligar. Pois não, Maria? Vamos para a próxima pergunta, então. Então, a da Ivani, ela diz o seguinte, olha, ela gostaria de saber como fica depois da reforma, né? Como ficou no caso? Porque ela diz que tem alguns anos de registro, não disse quanto, né? E paga a contribuição facultativa há dois anos. Aí, ela quer saber o seguinte, mesmo se o marido dela já aposentou, ela também pode aposentar. Se pode ter mais que uma aposentadoria numa casa, numa família, né? E outra pergunta ainda da Ivani é que se pintura em gesso entra como insalubre. Pois não. Vamos lá, vamos lá. Ivani, boa noite, uma alegria, uma honra falar com a senhora. A senhora está certa mesmo, faça as perguntas. Eu vi que ela fez, acho que, umas três perguntas aí. Isso, isso, isso. Dentro de uma só e está certinha a senhora, dona Ivani. Já que vale para perguntar, pergunta tudo que tem dúvida. Vamos lá. Ivani, vamos começar pela primeira. A senhora disse, meu esposo já é aposentado. Com a reforma da Previdência, eu poderei também me aposentar? Sim, dona Ivani, sim. A senhora pode, não só pode, deve se aposentar. Então, mesmo pós-reforma da Previdência, ambos, marido e mulher, podem ter aposentadoria, dona Ivani. A senhora disse que contribui como facultativo. O facultativo, quem é o facultativo? É aquele que não trabalha e paga o NSS. A senhora está correta, está correta. Então, o meu conselho é, vamos fazer uma contagem do seu tempo para ver se, de fato, a senhora já está em tempo de se aposentar. A senhora não disse a idade que tem. Porque, dependendo da sua realidade contributiva, nós já podemos dar entrada no pedido da sua aposentadoria e ambos, a senhora e seu esposo, receberam a aposentadoria. A última pergunta que a senhora fez foi sobre trabalhar com gesso. Sim, pintura em gesso. O forro em gesso. Inclusive, eu estou fazendo uma obra no meu apartamento lá, Neto, e eles estão fazendo gesso lá. E é um pó muito grande esse trabalho. Eles têm bastante acesso à exposição ao agente nocivo pó. Então, Ivani, olhando aqui de longe, eu digo que sim. Eu digo que sim, o trabalho em fogo, gesso, etc., dá sim direito à insalubridade. Agora, nós temos um documento, Ivani, que é um documento padrão que o NSS usa para, de fato, constatar se aquele ambiente é ou não insalubre, que é o chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, eu peço que a senhora, ou quem trabalhe exposto ao gesso, que peça o PPP junto à empresa e traga junto na sua consulta, quando a senhora vir na consulta, já traz também o PPP, que eu olho e vou responder com mais exatidão se o trabalho é ou não insalubre. Muito bom. Agora, vamos para a pergunta da Regina. Ela quer saber o seguinte, né? Se depois de sete anos pagos, se ela pode pedir a devolução do dinheiro? Vamos lá. Regina, boa noite. A pergunta da senhora é interessante, porém, eu fiquei com algumas dúvidas. Essa devolução, eu vou entender aqui que a senhora pagou de forma concomitante. Então, eu vou entender aqui que a senhora, por exemplo, pagou de forma concomitante. Trabalhou com carteira assinada e pagou o carnê de forma paralela. Eu vou entender assim, se não for realmente a pergunta, refaz a pergunta que aí eu respondo novamente. Mas, se for essa dúvida... Leandro, eu paguei de forma concomitante. Posso pedir a devolução de uma das contribuições? Não. Não pode. Não pode. Porém, mesmo que se pudesse, não é interessante pedir a devolução. Não é interessante. Por quê? Porque, desde 2019, as contribuições concomitantes, elas somam agora. Elas somam. Antes de 2019, a contribuição primária, de maior tempo, entrava no cálculo primário e a de menor tempo entrava no cálculo secundário. Então, não era interessante pagar de forma concomitante. Mas, 2019 para cá, se tornou interessante porque as contribuições somam. Então, se for essa a sua dúvida, pode pedir a devolução? Não. Mas, mesmo se pudesse, eu não aconselho, porque, repito, somam as contribuições. Agora, Neto, vamos pegar um outro exemplo que ela possa ter perguntado. Leandro, eu paguei duas vezes. Paguei errado. Paguei por sete anos, duas vezes, no mesmo código, ou seja, não foi concomitante. Infelizmente, aqui é triste dizer, mas perdeu esse dinheiro. Por quê? Porque se pagou duas vezes o mesmo mês. Aí, o NSS não devolve estes valores. Vamos pegar uma última hipótese aqui, Neto, que pode ser a pergunta. Leandro, eu paguei por sete anos e ouvir dizer que, como eu recebo uma pensão por morte, eu não vou poder me aposentar. O que não é a verdade, porque pode se aposentar mesmo sendo pensionista. Esses sete anos que eu paguei pós-primeira de evolução, não pode. Mas, como pode somar aposentadoria com pensão, continua contribuindo, porque, quando completar 15 anos, pode se aposentar. Então, é isso, Neto. Como foi uma pergunta um pouco em aberto, procurei responder aqui dentro das possibilidades. Algumas possibilidades. Muito bom. 991-411-1048 é o WhatsApp aqui no programa Precicava Agora, para você fazer a pergunta aqui para a equipe da Defere. Tanto a Lia como o Leandro, está toda terça-feira, estão aqui no programa. E hoje, claro, aqui conosco, respondendo as suas dúvidas sobre aposentadoria, tá bom? Participe conosco, 991-411-1048. Pois não, Maria? Agora, a pergunta da Martinha, ela ligou também, deixou aqui a dúvida dela. Ela quer saber o seguinte, Li e Leandro, a cunhada faleceu e era aposentada por idade, né? O marido é aposentado por invalidez. Ele tem direito à aposentadoria da esposa falecida? E, se sim, quanto tempo ele tem para dar entrada? Ele tem, sim, direito à aposentadoria da esposa, tá? O INSS, ele pede um prazo de 90 dias para se entrar com esse pedido da data do óbito. Mas, qualquer dúvida, qualquer outra informação, agenda um horário no escritório para que a gente passe certinho como é feito esse pedido, os documentos que são necessários. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, Martinha, ele tem direito, sim, a atenção, a receber essa atenção da esposa mesmo sendo aposentada. Perfeito. Olha, amanhã o escritório vai estar atendendo o seu telefonema para agendar uma data aí para você passar na consulta, tá bom? O telefone na tela é o 3377-0270, 3377-0280. Esses dois telefones é do escritório, amanhã cedo a equipe estará recebendo o seu telefonema e volta a dizer, escritório, nessa semana, não está funcionando, justamente obedecendo o decreto da Prefeitura Municipal, né? Passa aí após o decreto, atendendo normalmente. O interessante é você ligar para marcar já uma data. São muitas pessoas, muitas pessoas que passam por essa consulta, porque a consulta, ela é muito favorável para você que vai se aposentar, porque você já tem o cálculo, já sabe a data que você vai se aposentar, você vai dar entrada no INSS com tudo certinho, todos os papéis, todos os documentos, para não ficar nada para trás, né? Ser indiferido. Uma negativa do INSS demora muito para você dar entrada de novo, ir atrás da papelada. Portanto, é interessante você passar pela consulta da Lia com o Leandro, eles vão fazer todos os cálculos e você vai saber certinho o valor. É muito comum, quando você passa ali com o Leandro e com a Lia, eles darem o cálculo para você e falar, poxa vida, eu pensei que era muito menos, eu estava achando que seria esse salário, eu não pensava, nem pensei que o cálculo era esse. Portanto, é importante você passar ali no escritório para fazer o cálculo, tá bom? 3377-0270, 3377-0270. Agora vamos para a pergunta do seu Sebastião, ele mandou um áudio, né? Vamos ouvir o seu Sebastião, então. Neto e Maria, pergunta para o Leandro, como que eu faço para fazer a revisão da vida toda? Pergunta, eu fui aposentei no 2003, por acidente de trabalho, pergunta para ele se eu tenho o direito de fazer a revisão da vida toda. Perfeito, perfeito. Pois não, vamos lá. Sebastião, boa noite, uma alegria, uma honra falar com o senhor, poder responder a sua pergunta. Vamos lá, antes, Sebastião, é importante dizer aqui que a Deférmica faz somente os cálculos da chamada revisão da vida toda. E para quem, quais aposentados, melhor dizendo, cabe a revisão da vida toda? Então, atenção, gente, quais aposentados podem fazer o cálculo para ver se a revisão da vida toda é ou não benéfica? Para os aposentados que se aposentaram a partir de 29 de novembro de 1999. Então, como o Sebastião se aposentou em 2003, o senhor se enquadra, ou seja, Sebastião, o senhor se aposentou pós 29 de novembro de 1999. Agora, muita atenção, Sebastião, é importante fazer os cálculos para ver se a revisão será benéfica. Porque não sendo benéfica, ou seja, se o valor não for aumentar, mas for diminuir, então não tem por que pedir a revisão. Então, o correto, gente, antes é fazer os cálculos para ver se é benéfica a chamada revisão da vida toda. E nós fazemos, tá, Sebastião? Então, marque o horário, vem aqui, eu vou fazer os cálculos e vou dizer se é ou não benéfica e se for benéfica, quanto que vai acrescer em reais no valor da sua aposentadoria. Muito importante isso que o Leandro está falando, porque às vezes, por aí, o senhor chega e faz esse pedido, eu quero fazer a revisão. E às vezes o sujeito vai lá e faz a revisão. E no final das contas, vai diminuir ao invés de aumentar. Então, tem que tomar cuidado, certo? É fazer o cálculo antes e ver se compensa ou não compensa. Pode diminuir, pode ficar a mesma coisa ou pode aumentar o que o senhor tem por direito para receber. O ideal é pegar o profissional que faça esse cálculo antes da entrada, né? Pode ligar lá agendando o horário. 3377-0270, 3377-0280, agenda horário. Esse tipo de cuidado, essa cautela que a Defere tem, que o Leandro tem, que a Lia tem, é muito importante, porque é a sua aposentadoria. O cálculo errado, a entrada errada, não vai afetar em nada o escritório que o senhor está indo, os profissionais que o senhor está indo. Porém, a preocupação é da Lia do Leandro. O professor não tem um risco, é diminuir o salário, não compensar para o senhor. Então, muito cuidado. Meu conselho é, liga lá na Defere, 3377-0270, 3677-0280. Vai lá ver de pertinho a gravata azul caneta do Leandro. Olha a gravata bonita. Está muito bonita. Olha que gravata bonita. Bonita a gravata, hein, Leandro? A gravata da cidade do meu irmão, do Londrina. É mesmo? Olha que legal. É importada. Coitada. Muito bom. Está linda, muito bom. Agora, vamos para a pergunta do seu João, que ele diz o seguinte, o seu João também tem aposentadoria especial, só que ele diz que a firma que ele trabalhou durante 26 anos não quer disponibilizar os PPPs. O que o seu João deve fazer? João, boa noite, boa noite. Veja, João, é lei. A empresa tem que fornecer o PPP. Ela tem que fornecer. Isso é lei. É lei. Tem empresas, João, neto e telespectador, que falam, não, nós não vamos fornecer porque o ambiente não é insalubre. Não, não cabe à empresa fazer essa análise. Essa análise quem faz é o especialista em aposentadoria que, no caso, sou eu e a Lia. A empresa, o que ela tem que fazer é fornecer o PPP. Então, João, se o senhor quiser me dar a honra, venha no escritório e eu vou intermediar a conversa junto à empresa. Eu vou intermediar essa conversa, claro que total educação, respeito, mas faltando na lei, que é uma obrigação dela para que ela forneça o seu PPP, ainda mais que a sua aposentadoria é especial. O senhor disse que trabalhou por 25 anos em ambiente insalubre. Então, ainda mais que o PPP é importante no seu caso. Então, me dê a honra, João, venha no escritório. Amanhã nós estaremos atendendo por telefone. Ligue, marque o horário, que eu vou intermediar a conversa, pedir esse documento e bem como pedir a sua aposentadoria especial e aposentar o senhor na especial. Oi, prestou atenção, senhor João? Então, ligue lá, 3377-0270-3377-0280. O Leandro vai chacoalhar lá, vai ver se não sai ou não sai esse documento aí. Ô, Leandro, por que essa empresa toma essa atitude, Leandro? Só para a gente entender qual é a vantagem dela não dar o PPP. Nenhuma, né? Nenhuma, nenhuma. Na verdade, vou responder aqui de forma meio lônica, né? É porque o patrão nunca precisou do PPP. Porque se ele um dia precisasse, ele veria quão importante é esse documento. E como eu disse aqui na minha fala anterior, é respaldado por lei. Então, respondendo o que você perguntou, Leandro, o que a empresa perde? Não, ela não perde. Nada. Pelo contrário, ela ganha em ajudar o funcionário que tanto a ajudou. Claro. Hein, Leandro? Quem que sustentou a empresa lá? Os funcionários. Aí você precisa do documento, a empresa, na hora que você precisa dela, a empresa não faz aquilo que tem respaldo por lei. Então, é triste, Leandro, mas nós temos. Ainda bem que são muito poucas, tá? Aqui em Piracicaba, a grande maioria fornece o documento sem nenhuma complicação. Que bom, que bom. Ó, amanhã então, quero retomar aqui, estamos chegando no finalzinho da participação, dali do Leandro. Amanhã o escritório, ele não vai estar de portas abertas, tá? Não está atendendo o público essa semana toda. O Leandro e a Lia suspenderam os atendimentos diante do decreto da Prefeitura Municipal de Cidade de Piracicaba. Porém, a questão do telefone, o senhor pode ligar para marcar um horário. Ligue lá para marcar um horário, para outra semana ou para outra semana, dependendo de como está a agenda, para falar com a ADFER e com o Leandro e com a Lia para marcar um horário, 3377-0270, 3377-0280. Os dois telefonemas, você liga amanhã para agendar. As pessoas ligaram para mim, né? Falou, Leandro, será que ele não vai atender? Falou, essa semana não, porque o Leandro está seguindo as normas, né? O decreto da Prefeitura. Mas, para agendar, põe o telefone, Leandro, por favor. Para agendar, é esse telefone que está na tela para você, 3377-0270, 3377-0280. Ok? Certo, Leandro, certo, Lia? Neto Barbosa, Neto. É. Deus me deu muitas alegrias, Neto. Uma delas é ter você como amigo. Você é Maria. Poder participar nas terças-feiras aqui ao seu lado, lá da Maria, e é um presente que eu agradeço muito a Deus. É um presente mútuo. A recíproca é verdadeira. Verdadeira. É isso aí mesmo. Tê-los aqui é muito importante nessa ajuda franca, direta, verdadeira com os nossos idosos, né? Que tanto sofrem nas filas, tanto sofrem nos documentos, que nem faz conta do que é esse documento. Eu vou te falar uma coisa, Leandro, a minha carteira de trabalho, eu peguei ela só para entregar para você. E agora que você me devolveu, já está há anos lá no guarda-roupa. Você não pega. Seu documento você não mexe. Você não mexe nisso. Você imagina então a papelada que tem que ser levantada para dar entrada na aposentadoria. Daí você acaba na vida tendo aí o desagrado de ter como um patrão um sujeito como esse, que é no caso do nosso amigo João, que não dá documento. Quantos patrões, por um fato mesquinho, não ajudam o empregado, não dá uma mão para o empregado, ou então registra errado, coloca uma letra estranha na carteira que o pessoal do INSS fiscal falou isso que está estranho. Pronto. Já acabou com a aposentadoria. Portanto, o senhor que vai se aposentar, faça uma consulta. Ah não, né? Falta cinco anos. Melhor ainda. Faça uma consulta com o Leandro. Às vezes ele pode descobrir que você já pode estar aposentado. Às vezes ele pode descobrir que você tem direitos a mais. O senhor nem está me imaginando. É muito bom você ir preparado, estar preparado para a aposentadoria. Afinal de contas, é uma grande mudança na sua vida. Não é uma mudança como na Europa. O aposentado na Europa, vou contar para você, o Leandro sabe disso, o aposentado na Europa, quando aposenta, compra um trailer. E viaja a Europa inteira, porque ganha muito. Aqui no país chamado Brasil, o que puder não pagar para o senhor, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Uma culpa que não lhe cabe, trabalhador. Isso é incompetência de governos, governos e governos. Incompetência. Porque o senhor pagou para se aposentar. O Leandro sabe disso, a Lia sabe disso, e é bom que o senhor saiba. O senhor pagou para se aposentar. Não é de graça. Não é tetas do governo, como se fala. Quem faz isso são eles. Não o senhor que construiu esse país. Na hora de se aposentar, centavos por centavos, lhe tem por o direito. Então, procure a Defere, procure o Leandro, procure a Lia, para o senhor ter centavo por centavo. Não tem que ficar nada para o governo. Aliás, o senhor está ganhando pouco ainda. Essa que é a verdade. Leandro, Lia, beijo para vocês. Obrigado, viu? Obrigado, Neto. Obrigado, Maria. Obrigado a todos. Obrigada, Maria. Defere no programa Piracicaba agora. Agora!